E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Cheguei aqui em Osaka agora, vamos passar o dia comigo. Já deixa muito like aí pra mim, compartilha o vídeo com seus amigos e vamos que vamos. Vamos aí que eu vou mostrar onde que eu vou hoje pra vocês. Esse sol dá um tempo lindo, lindo, lindo. E aqui, muito lindo também a cidade, né? A gente sai do interior, vem pra cidade e fica, às vezes, passando meio que vergonha, né? Mas tá bom. O nível do hotel aqui, galera, essa aqui é a rua que vai pra Universal, né? Universal Studios Japão. E aqui, tipo, tem muita coisinha, muita lojinha. E vamos que vamos, né, galera? E faz tempo que eu não vinha nesse lado, hein, galera? Parece que até mudou. Ó, vou mostrar aqui pra vocês a entrada da Universal. Ali, galera. Abriu nove horas o parque, dependendo do dia, abre nove horas, dependendo abre dez horas, hoje abre nove horas. Aqui, esse pedaço do aqui, de Osaka, parece que já tá nos Estados Unidos, né? E aí, quanto tempo? A famosa bola da Universal, galerinha. Segura a minha boca. Então, vamos entrar, galera? O meu etiqueto tá aqui agora, ó. Aqui, tipo, agora é assim que vem, né? Aí você só bate ali e já entra. Então vamos entrar. Quem que tá aqui? Pica pau! Vamos tirar foto com eles. Nossa! Fala, mãe, fala no vídeo. Não precisa aparecer, só fala a sua voz. Nossa! Tô super feliz. É uma surpresa que eu nem imaginava. Eu queria vir aqui no Universal já faz tempo. As três fizeram uma surpresa que até me emocionei demais. Galera, amanhã é aniversário da minha mãe, né? E ela tá me falando dessa Universal desde o começo do ano. E daí a gente resolveu dar de presente pra ela e eu e o Teiro. O Teiro não pôde vir hoje, porque ele tava trabalhando. Só que a gente resolveu dar de presente pra ela. Tá indo... Vindo aqui no parque. Então, a gente reuniu as amigas dela, que ela mais gosta, assim. Tem a Dai, também a mana que não pôde vir. Mas é porque ela tá gravidinha, né? Mas a mãe tá muito emocionada também. Até eu chorei. Mas é isso, galera. Vamos aproveitar o dia. Galera, parece que não tem muita gente. Espero não pegar muita fila pra andar nos brinquedos. Porque quando isso aqui enche de gente, você pega duas a três horas de fila. Então, vamos ver se a gente pega menos fila possível pra estar andando no máximo de brinquedo possível pra minha mãe tá aproveitando esse dia de hoje. Ali tá tendo o showzinho do Minion, galerinha. Os Minions invadiram o parque aqui também. Vamos no Homem-Aranha primeiro. Espero que não esteja muita gente, né? Depois a gente vê os showzinhos. Porque showzinho tem o dia inteiro. Homem-Aranha! Pena que lá dentro não dá pra filmar, galera. Porque senão eu filmaria. Outro aqui não dá pra ver quase nada, né? Por causa do... Que você tem que usar óculos 3D, né? Negócio vazio assim, galera. 30 minutos de fila só com o Expresso. Mas hoje sem o Expresso a gente vai entrar rapidão, hein? Sando de Câmbio, hein? Estamos aqui dentro do escritório. Olha como é perfeitinho, galera. As coisinhas aqui. E já, quase já, vamos subir. Logo, logo no brinquedo já. Acho que o pessoal deixou pra vir no parque. É que uma semana antes, tava tendo as férias escolares, né? E agora, depois, uma semana depois, vai ter o feriadão do Golden Week aqui no Japão. Então acho que o povo vai vir tudo nessa época. E a gente pegou uma época boa pra vir. Um dia bom, né? Um dia azulzinho, céu limpinho. E pouca gente. Pra aproveitar bastante o dia. Primo do Homem-Aranha, galera. 10 minutos de fila. Tá bom ou não tá bom? A mãe adorou. E é isso que importa. E vamos agora pro Jurassic Park. Porque esse aí eu tenho um pouquinho mais de medo. A decoração tá toda de Páscoa agora, já. E a Eira tá ali, fazendo pose pra foto. Olha que bonitinho ali. Hello Kitty, o Elmo e o Snoopy de coelhinho da Páscoa. É, amanhã é Páscoa, né, galera? É, galera. 15 minutos. Bem rapidão, hein? Vamos entrar. Galera, pegar pouca fila em final de semana assim é a primeira vez, viu? Isso porque... Porque é meu aniversário. É, vai prazer então, hein? Temos um banhinho básico ali no Tubarão. E vamos dentro da lojinha aqui. Um tubarãozinho, né, galera? Todos os brinquedos depois que você sai, ó. Tem a lojinha com os negócios da atração, né, ó. Daí depois a gente tem que comprar o Miyage pra levar pro pessoal. E chegamos na parte dos dinossauros agora. Vamos entrar aqui no Jurassic Park. Vamos ver quanto tempo de fila nos espera aqui. Aqui demora, hein, dependendo. Esse idalinho que meio que dá o medinho, né, mãe? Mas, vamos. A mãe... A mãe tá querendo... A mãe tá querendo andar em tudo. Mas eu não amo. Nessa aqui, ó. Aqui de cima, ó. Não anda, não. Não anda, não. Você é louca que eu vou num negócio desse aqui? Você é louca? Não, não. Galera, saí lá do Jurassic Park. Coração a mil. A foto horrível. A mãe parece que tava chorando. Não deu pra tirar a foto da foto lá. A tia não deixou. Mas é uma sensação muito ruim. Porque vem o tiranossauro Rex e faz assim nisso. O marquinho cai. Aí eu não gosto muito desses negócios. Meu coração ainda tá disparado. Mas valeu a pena, galera. Deu pra dar uma molhada. Mas vamos agora assistir o showzinho de água ali. Que começa meio-dia e depois almoçar, né? Olha aqui, ó. Passou um passarinho aqui em cima. Vamos que vamos, galera. Vamos entrar lá agora, assistir o show. Meio-dia começa. Sorda que ela continua e faze. Eu acasar. Yeah, yeah! Vamos comer agora, né, galera? Estamos aqui no restaurante meio dos anos 80. Tem um lanchão aqui. Vou mostrar pra vocês. O lanche vem assim, ó. Aí, olha que bonitinho com a batatinha. E vamos comer. Aqui é a cidade do Minions, galera. Essa parte aqui é nova. Eu não tinha vindo ainda nessa parte. Vamos entrar no mundo dos Minions daqui a pouco ali. Eu, pra falar a verdade, só assisti um Minions. E depois eu não sei a historinha direito. Mas, como é famosinho, vamos lá ver o brinquedinho do Minions. Porque parece que é daorinha, né? Ba, 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 na, na. Vamos lá. Olha isso. Esse aqui, que bonitinho, ó. É tipo um sanduichinho de biscoito, não. É cookie, é bolacha. Vamos pegar o bichinho aqui, é só acertar a banana ali no coco. E vamos pegar o Leval Minion aqui, galera. Vamos ver se a gente tá com sorte. E vamos pegar o Leval Minion aqui, galera. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E vamos lá. Ok. E vamos lá. Você entra aqui na casa dos Minions? Compramos sorvete do Minion aqui ó, vem dentro desse negocinho aqui, bonitinho ó, vem muito sorvete aqui dentro O único problema daqui é que as coisas é muito caro galera, um sorvetinho desse aqui, 850 ienes, é praticamente uma hora de serviço pra você tá tomando um sorvete Mas, mas a gente, a gente trabalha e vem gastar nesse passeio doido aqui, nossa, mas é isso galerinha, vou chifar o sorvete aqui e depois a gente vai pro Harry Potter Ela começa a gritar ó